Bom, vamos chamar agora nosso outro convidado, que participou do DVD também. Aliás, o DVD, quem estiver interessado, depois a gente vai estar ali para assinar. Então, vou ter a honra de chamar esse grande artista brasileiro, que é tão bacana ele estar aqui com a gente, nosso grande Neymato Grosso. Boa noite. Só vou dar uma ordem aqui, tá? É aqui mesmo que eu fico? É aqui mesmo que eu fico. Que eu esqueço e que teve o seu começo Numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo, tenho medo de chorar. Nunca mais quero o seu beijo, mas meu último desejo você não pode negar. Se há alguma pessoa, amiga, pedir que você lhe diga se você me quer ou não. Diga que você me adora, que você lamenta e chora, a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, Que o meu lar é o botequim. E que eu arruinei sua vida, eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Que o meu lar é o botequim. Se há alguma pessoa, amiga, pedir que você lhe diga se você me quer ou não. Diga que você me adora, que você lamenta e chora, a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto, Que o meu lar é o botequim. Que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Que eu arruinei sua vida, que eu não presto, diga sempre que eu não presto, diga sempre que eu não presto. Obrigado. Maravilha. Bom gente, vamos fechar com uma música que o Ney... Essa música dura 30 minutos. Música que ele gravou no DVD, também uma música do meu querido Mauro Aguiar. Eu ensinero. Quero agradecer a presença de todos. Maravilha... 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 Vamos lá! Pretendo incendiar o teu fogo lento Lacerar teu olhar de amianto Espero me perder em teu sangue frio Pra de lá acender-te um pavio Arde, arde, arde um vasto oceano Arte de atear fogo ao destino Abrasar onde o gelo Estocar seu fascínio Até alcançar o caos do malabar Malabar Intento acalentar o teu sonho seco E regar teu deserto de zinco Regar ao teu redor Virar teu regalo Alagar teu olhar Tão carregado de pó Canto tanto pranto Que a lágrima acende um farol Trago o fogo santo Que faz do teu peito um paiol Abro um maremoto No teu paradeiro infernal Quero um fogo ou farco Que vá do começo ao final Quero um racílio fatal Fatal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Pra de lá acender-te um pavio Arte, arte, arde um vasto oceano Arte de atear fogo ao destino A brasa onde o gelo mistoga seu fascínio Até alcançar o caos do malabar, malabar Intento acalentar o teu sonho seco Enrigar teu deserto de zinco Regar ao teu redor, virar teu regalo Alagar teu olhar, trocar regalo de pó Canto tanto que a lágrima acende o farol Trago fogo santo que faz do teu peito um paiol Abro maré, boto no teu paradeiro infernal Quero fogo fato que faz do começo ao final Quero rastir o fatal Fatal! Obrigado! 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 Aplausos 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 Quero só dizer que as quintas de julho estarei aqui com essa turma aqui hein Aplausos 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 Está fechado o retorno Então está baixo demais Então vamos lá Sim Deve haver o perdão Para mim Se não nem sei qual será O meu fim Para ter uma companheira Até promessas fiz Também tive um grande amor Mas eu não fui feliz E com raiva para os céus Os braços levantei E blasfemei Hoje todos são contra mim Sim Deve haver o perdão Para mim Se não nem sei qual será O meu fim Para ter uma companheira Até promessas fiz Também tive um grande amor Mas eu não fui feliz E com raiva para os céus Os braços levantei Os braços levantei E blasfemei Hoje todos são contra mim Todos erram Todos erram neste mundo Não há exceção Não há exceção Contra a humanidade inteira Contra a humanidade inteira Até promessas Eu também tive um grande amor Eu também tive um grande amor Todos erram Todos erram neste mundo Todos erram neste mundo Não há exceção Quando voltam à realidade Conseguem perdão Porque é que eu, senhor Que errei pela vez primeira Passo tantos dissabores E luto contra a humanidade inteira Sim Deve haver o perdão Para mim Muito obrigado Obrigado